Tá, então agora vamos tomar cuidado com esse negócio, mas não, não, vou ter que voltar tudo de novo Uou, e galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, dessa vez aqui pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox no canal Sejam todos muito bem-vindos, maninhos e maninhas da minha família Craft Continuando o nosso mapa do filme Carros 3, se você não assistiu a primeira parte, não tem problema, eu ajudo vocês Ali no canto direito, tá aparecendo uma setinha com um cardzinho, que é o último vídeo de Roblox, caso você tenha perdido Você pode clicar nele, que você vai diretamente pro primeiro vídeo da nossa saga Carros, pra você não ficar perdido Assim como eu estou nesse momento dessa história maluca Mas continuando galera, vamos dar um fora daqui O objetivo é o básico de sempre, dar um fora daqui, tá ligado, my brother, meu irmão Então, ai, pula a roda, pula a outra roda Ok, nós estamos escalando uma montanha que tá descendo um carro Cuidado com os carros Nossa, essas vaquinhas de novo, velho Eu tenho que toda hora tomar cuidado com essa vaca Pra eu não acor... Ai, acordei uma Eu acordei uma vaca Será que o Frank vai... Ih, galera, o Frank pode sair lá de dentro lá, ó Daquele buraco que tá saindo esses carros Então é melhor eu tomar cuidado pra não acordar ele Porque quando eu acordo aquele touro, sei lá o que é aquilo Ah, não, 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 pega o checkpoint Nossa, meu coração gelou agora É sério, eu achei que ele ia sair dele de dentro daquele buraco Tá, ok Pula o carro Uou, pulei Um carro pulando o outro Mais um, pulei outro Caraca, quanto carro... Nossa, eu fui atropelado Na verdade, um carro não atropela o outro Eu acho que a gente se bateu mesmo Vai, pulei Ok Peraí, vamos preparar o outro pra gente pular aqui, ó, galera Bem na curvit Pulamos E vai descer mais um Três, dois, um Pulei Aí tem outro Pulei outro Caraca, tá descendo muito o carro Tá Calma Aqui pula Pulei Tá vindo mais um Nossa, meu pai amado Quanto carro Pulei outro Calma, corre, 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 corre Nossa, a gente tá chegando no topo Do mapa E peguei uma estrelinha Aonde essa estrelinha me levou Nossa, galera Eu cheguei na corrida Todos os meus amigos estão aqui Nossa, a galera inteira torcendo aqui Vai, autêntico Vai, autêntico Inclusive, família Se vocês estão torcendo por mim Nessa corrida Vai embaixo nesse vídeo E deixa um gostei Vamos tentar chegar a 41 mil Joinhas E eu acredito Eu acredito sempre Galera Eu acredito na força de vocês Quando a família Craft Quando a família Cré Que é Vocês conseguem Ultrapassar Inúmeros joinhas Aqui no canal E aproveita pra se inscrever No canal Se você ainda não For inscrito Você será Muito bem-vindo A se tornar Um maninho Ou uma maninha Aqui da nossa família Seja bem-vindo É só clicar ali No botão de se inscrever E venha fazer parte Da nossa família Ah, ok Então a corrida começou Ai Ok Muita calma Tem um carro desgovernado Girando de um lado pro outro ali E eu tô com muito medo De bater ele Porque eu não quero voltar Na verdade Se eu voltar Ah, tá Se eu voltar Eu volto daqui Desse checkpoint Cara Isso aqui era do Mario O que o Mario Tem a ver com o filme Carros É O jogo Acho que você tá confundindo Os mundos aqui Peraí Beleza Desviei de um Outro carro Nossa Que pulo duplo Que eu dei Velho Rimba Pula outro Nossa Agora tem As tartarugas Do Mario Cara Isso não faz sentido O desenvolvedor Do mapa Eu acho que você Confundiu Quando você tava criando Assim Você falou Opa Acho que eu gosto de Mario Vou colocar no filme Carros Tá Então agora Vamos tomar cuidado Com esse negócio Mas não Não Vou ter que voltar Tudo de novo Tá Será que eu consigo Passar no modo turbo É Definitivamente O modo turbo Não dá certo Galera Porque ó Na verdade Deu Caraca Eu usei o modo turbo Eu usei o modo turbo E eu vim parar Aqui na frente Eu deveria ter feito Isso desde o começo Porque aí eu pouparia Muito tempo Tá Eu vou voltar A ser o autêntico Porque ser um carro Nessa hora É um pouquinho Complicado Ah família Eu queria aproveitar E lembrar Todos vocês Maninhos e maninhas Que querem um dia Me conhecer Querem tirar uma foto Comigo Querem me dar Um grande abraço Que se você é de São Paulo De Salvador Na Bahia Ou de Aracaju No Sergipe Preste atenção Porque essas vão ser As próximas cidades Que eu vou estar passando Com o meu show Com a Authentic Games Festa dos Youtubers Então se liga só Dia 2 de setembro Eu estou em Salvador Na Bahia Alô maninhos e maninhas Da Bahia Porque Esse show Vai ser um dos shows Mais especiais Que eu vou fazer Porque ele vai ser Num estádio de futebol No estádio chamado Arena Fonte Nova E dia 3 de setembro Eu estou em Aracaju No Sergipe No E.M.E.S Então maninhos e maninhas Peçam Peçam né Os papais e a mamãe de vocês Para estarem dando Uma olhada aqui Na descrição do vídeo Porque lá tem Todas as informações Do show do Authentic Data Hora Local Mano Tudo que vocês precisam saber E Para não terem dúvida Nossa cheguei Aí o modo turbo Me faz chegar aqui Muito mais rápido É só dar Está dando Uma olhada Na descrição Desse vídeo Tá bom Então eu espero Ver todos vocês lá Vai ser É um show Muito legal Já rodei Várias cidades Do Brasil Com um show Galera É sério Tá difícil Eu tô conversando Aqui com vocês Mas pera aí Deixa eu Com os Pera aí Manda o tubo Vai Nossa Eita Acho que eu Deu meio errado Calma que Agora O negócio aqui Deu errado Pera aí Ah não Velho Toda hora eu tava conseguindo ir com o modo turbo Modo turbo É que eu vou tentar mais duas vezes pelo modo turbo Se eu não conseguir Aí Nossa Na hora aí eu encostei no último carro A última vez Se eu não conseguir pelo modo turbo A gente vai pelo convencional Tá Beleza Vai correr Autêntico Vai que é sua Amigão Passamos Pera aí que a gente tá na velocidade Máxima Pega o checkpoint Pronto Pelo menos a gente não vai ter que voltar Tudo aquilo de novo Ok Nossa Eu ainda tô tentando me conformar Com essas tartaruguinhas Aparecendo aqui Beleza Virei o carro Vai Autêntico Pega o checkpoint Peguei outro checkpoint Nossa Tem uma vaca Não Não Vai acordar o Frank Eu já acordei tanta vaca Ai O Frank apareceu Nossa Me dá um susto toda hora galera Que esse Frank aparece Tá Ai Beleza Nossa Eu tô desviando de todas as vacas Pronto O Frank não apareceu aqui Beleza Outro checkpoint Nossa Começou a sessão de perguntas e respostas Olha Ah Quem é o rival Do relâmpago McQueen Em Carros 3 Esse carrinho ali Ou Jackson Não sei o que Storm Eu acho que é isso aqui galera Nossa Acertei Uh Mandei muito bem E olha que eu nem assisti o filme Tá Quem jogou Com o relâmpago McQueen Nesse daqui ó Eu acho que é De novo Eu vou no No Queen Wilson aqui Eu não sei quem é esse cara Mas Ele parece ser um cara maneiro Que ele tá me fazendo Tá tudo Qual é o nome Do Do Tomator É A galera chama ele de Tomate É isso mesmo Uh Acertei Yes Mano Caraca Eu já sou Eu sou um mega fã de carros Que eu tô adivinhando tudo Tá Nossa Tem um caminhão Um carro da polícia O que que tá acontecendo Meu povo Nossa Eu pulei pra fora Modo Turbo Vai autêntico Corre daqui Mano Acelera Tem um caminhão vindo Tem um caminhão vindo Pula Nossa Ok Beleza Nossa Tem um container agora Tá Pula a barreira Da polícia Nossa Não Nossa Na hora eu fui pego pelo container Galera Cara Assistir Eu tenho certeza Que é muito mais fácil Que jogar esse mapa aqui Cara Que mapa complicado Da preula Não 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 Nossa Desviei muito Tá Nossa Tem um carro da polícia atrás de mim Ah não Velho Eu vou tentar Se eu não conseguir de novo agora Eu vou ativar o modo turbo E a gente vai chegar em dois palitos lá na frente Brown Acelera Pera aí Deixa eu ir correndo Porque acho que assim aumenta um pouquinho mais a velocidade Tá Beleza Ok Foi 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 Nossa Acelera Desvia dos cores Eu só preciso pegar um checkpoint Não 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 Quero nem saber galera Modo turbo Não 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 Nossa Beleza Parei aqui Agora vai Modo Modo você foi atropelado Ativar Olha isso Caiu pra fora do mapa O relâmpago Marquinhos aqui ó Ele é meio Meio Loucão Aí ele erra Pra onde ele tá indo Ah não Não faz isso amigão É só você ir pra frente Qual a dificuldade Nisso Aí beleza 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 Vai 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 Tossa Desviei Bem na hora Tá O container O caminhão Pulei Ok Eu vou de autêntica Porque corre muito mais rápido do que Do carro Ok Pulei mais um Ai tô chegando Relâmpago Marquinhos Vou pegar o checkpoint Uhul Peguei Ok Tá Tô chegando na linha de chegada Então agora eu posso voltar a ser um carro Posso voltar a ser um carro autêntico Mas ele é muito lento E é o final da corrida Oi relâmpago Marquinhos Tudo bem Você tá Nossa Saiu o homem Wilson Ali Fazendo um Kachá Kachá Ele falou aqui o poder da música Não sei o que Das contas Então Você quer que eu toque música? O siriqueijo Pera Não é possível que o siriqueijo apareceu Tocando a música Uhul Explodiu tudo Kachá 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 Nossa Foi Eu acho que eu terminei Foi isso mesmo? É Eu tô na cidade agora Vamos continuar como autêntico e normal Nossa Tão todos Cada um dos meus amigos aqui Tão falando uma coisa diferente Que se eu ficar lendo Isso aqui vai levar mais de 50 horas Só lendo o que cada um tá falando Mas eu vou Meio que falar por alto Parabéns autêntico Parabéns Pit stop Não Que pit stop Que mano Eu tô dando fora daqui Tá ligado Meu brother Porque ali ó Eu vou enxergar no final Olha a saída Tchau Elâmbago Marquinhos Tchau galera Foi muito legal fazer parte Dessa corrida muito louca E a gente voltou pro estágio Número 1 Terminamos o mapa galera Eu espero que vocês tenham gostado Família Que tenham se divertido Se tiverem gostado Já sabem Like no vídeo Fiquem com Deus Tudo de melhor E tudo de bom Pra todos vocês Maninhos e maninhas Que me assistem Tamo junto Até depois do fim Um grande abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau